Helicóptero pousando, dá o start para o helicóptero da PM São vários sacos pretos, tem muita coisa galera, muita coisa, vários sacos pretos A polícia federal e a polícia militar do Espírito Santo divulgaram que no dia 24, divulgaram no dia 25, uma segunda-feira Que na véspera tinham feito uma apreensão de 445 quilos de pasta base de cocaína Que tinham sido transportados por um helicóptero Aí a grande surpresa da ocasião foi que se soube que esse helicóptero pertencia ou pertence à família Perrella Os políticos envolvidos são políticos importantes em Minas Gerais São políticos conhecidos pelas ligações que tem com uma pessoa que se apresenta hoje como candidato a presidente da república Define uma palavra cruzeiro, uma palavra só Paixão Dinastia Perrella? Aécio Neves Amigo O helicóptero do deputado Gustavo Perrella, filho de Zezé Perrella, saiu do Paraguai Fez um pouso em Hotel Fazenda de Luxo em Jarinu, interior de São Paulo Onde deixou uma parte da droga E no dia seguinte pousou em uma fazenda em Afonso Cláudio, Espírito Santo Onde houve o flagrante Foram presos o piloto Rogério Almeida Antunes, funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais O copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior O empresário Robson Ferreira Dias E o jardineiro de Hélio Rodrigues A segunda maior apreensão de droga lá do Espírito Santo Uma das maiores que já houve no Brasil De quase meia tonelada de pasta base de cocaína É, estilo tu é doido, maluco Essa investigação, vou dizer, é uma pena Que ela acabou, que a Polícia Federal Fez questão de livrar todo mundo Que o procurador saiu Mas o maior prejuízo é que ela realmente Poderia Contar melhor a história Do tráfico no Brasil Será que tem muita droga aí, meu irmão? A gente vai lá, a gente vai fazer uma móvel Há uma tendência muito grande do processo ser anulado E ele sendo anulado O helicóptero perde a razão de ser É como se não tivesse havido esse tráfico Nos dias seguintes ao da apreensão Ao da divulgação pela Polícia Federal Os fatos foram todos jornalisticamente Os fatos divulgados Jornalisticamente muito relevantes Surpreendentes Então você descobre que o piloto Ele era funcionário da Assembleia Legislativa De Minas Gerais O próprio deputado autorizou o transporte Dizendo que não sabia do que se tratava Mas autorizou que se fizesse esse transporte Aí começa a ter algumas informações não confirmadas De que a cocaína teria vindo do Paraguai E iria para a Europa Então torna essa apreensão ainda mais relevante do ponto de vista criminal Porque é um tráfico internacional Mas a imprensa em geral Ou a imprensa chamada grande imprensa Não deu bola para isso Não deu bola Ela tentou esconder o caso Esconder rapidamente Falava muito pouco Não falava muito das ligações políticas do senador Zezé Perrella Não houve divulgação na mídia impressa, por exemplo Ou na televisão da liberação dos traficantes Uma liberação feita no dia em que eles prestariam o depoimento ao juiz O juiz não quis ouvir o depoimento Poderia ter ouvido o depoimento e liberado depois Mas não Antes que a audiência começasse Ele veio com a decisão de que não iria ouvi-los O procurador então Ele simplesmente abandona o caso Insiste para abandonar o caso E diz o seguinte Olha, eu não posso porque agora Eu sei de fato, ouvi coisas Que me fazem testemunhas de defesa dos traficantes Então é uma coisa absurda A pessoa sai da condição de acusador Para ser testemunha de defesa dos traficantes Você imagina, por exemplo, um outro caso famoso O caso do Mensalão Você imagina o procurador da república Na época, o Gurgel Ou mesmo o anterior Ele simplesmente, depois de iniciado a toda acusação Ele diz, olha, não posso mais Eu agora vou ser testemunha de defesa dos acusados É um total escândalo Mostra a disposição do órgão de acusação Aquele que deve fiscalizar Aquele que deve acusar Mostra ele, na verdade, preocupado em livrar a cara das pessoas Várias investigações em curso Com provas, inclusive Sobre a relação dessa família Ferrela Tanto o Gustavo como o Zezé Com várias ações ilícitas E isso já é, sim, material suficiente Para abrir uma investigação Uma CPI, aqui nessa casa Para poder investigar isso A questão da carne adulterada com água congelada Ela não é mais falada em canto nenhum A questão dos 2 milhões e meio Numa verba estadual Dedicada à família À empresa deles Não é mais falada Nós temos o medo Que essa questão de 450 quilos de cocaína Dentro de um helicóptero de um deputado estadual Numa fazenda, num senador Isso cai no esquecimento muito rápido Uma pessoa que você precisa jogar luzes Entendeu? Porque eu diria O que se diz no Estado Que ele é financiador das campanhas Grande financiador das campanhas Ele tem casos Processos Hoje respondendo no Ministério Público Por improbidade administrativa Porque as empresas que ele tem Prestam serviços para o governo do Estado A preços superfaturados Suspeita de irregularidades No enriquecimento do suplente de senador em Minas E presidente do Cruzeiro Zezé Perrella O Ministério Público quer saber Como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada Em 60 milhões de reais Na propriedade O Cartola planta e estoca grãos Tem uma floresta de eucalipto Uma fábrica de ração Criagado E suínos A sede ampla e luxuosa Tem piscina E pista de pouso para aviões Com até 15 passageiros Hoje a remuneração bruta De um deputado estadual É de 23 mil reais Perrella ocupou uma cadeira Na Assembleia Legislativa De 2006 a 2010 Também foi deputado federal De 99 a 2003 O Ministério Público quer saber De onde veio o dinheiro Para o patrimônio se multiplicar Tão rápido O senador Aécio Neves Impôs ao Ex-presidente Itamar Franco Quando candidato ao Senado Que tivesse como suplente O Zezé Perrella Consta que o Itamar Franco Não queria Mas até para ser eleito Foi uma exigência do Aécio Como é que é a história da fazenda? Eu vou A minha fazenda Fica a 300 e poucos quilômetros Essa aqui Saiu na televisão Na Record Eu ia sempre de avião Porque eu estou a 40 40 e poucos quilômetros De quatro cidades Por terra E quando você vai de casa Você tem que atravessar balsas Essas coisas todas Resolvo ir numa cidade do lado Lá que se chama Paineiras Estava eu e meu diretor de futebol Cheguei a nove Tomamos Umas 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 pinguinhas Voltando Eu não achava fazenda Nem para o diabo Cheguei o carripto Entroncamento E eu dirigindo Tinha uns caras bebendo lá Eu parei Devei um cara assim Ou Chamei o cara lá Ele veio no carro Falei Você podia me fazer um favor Onde é que é a fazenda O Zezé Perrella Pô Está me tirando O Zezé Perrella É você Eu sei que eu sou eu Caramba Eu não sei onde é que é a fazenda Então Eles são Extremamente Eles são Populares Em Minas Gerais Por conta Do envolvimento deles Com o futebol Profissional Com o cruzeiro Eles são Conhecidos também Bastante conhecidos Vamos dizer assim De promotores Do Ministério Público Porque já Já tentaram Vem tentando há muito tempo Investigar A família Mas Sempre esbarra Os processos não andam Pelo menos não andavam Até o helicóptero E Minas Gerais Eles são conhecidos Por ter um poder Bastante poder Ameaçar jornalistas O jornal Que O único jornal Que Chegou a fazer Denúncias Contra ele Trocou de proprietário Tem um outro proprietário E o jornal Simplesmente não fala mais Nem do caso do helicóptero É hoje em dia Exato É hoje em dia O seu nome O seu nome por exemplo Foi ligado A queda de um helicóptero Agora recentemente Em Minas Gerais Com 400 quilos De cocaína É uma piada Está preparado senador É uma piada Para a família Você não acredita Não é acompanhado Olha ele tem que explicar Ele tem que explicar Até hoje não ouvi Nada que Acho que ninguém Em Minas Que não vinculasse A essa questão Temos que dar ele Direito de defesa Mas é preciso Que isso seja Rapidamente esclarecido A blindagem em Minas É absoluta Eu costumo dizer Que em Minas Gerais Por exemplo Não existe mais A tese de Montesquieu A separação dos três poderes Aqui Executivo Legislativo E do Ciasco Se misturaram Um só A gente costuma dizer Que se foi trocado Pelo lema dos mosqueteiros Um por todos E todos por um Se é verdade Que não há envolvimento Dos proprietários Mas por que isso Esse helicóptero Foi usado Então O helicóptero Ele acabou sendo Ele é um grande Ponto de interrogação Três ou quatro dias Depois da apreensão Você tem um delegado Na Polícia Federal Que convoca Que chama a imprensa Para dar uma entrevista Cujo objetivo Era mostrar Ou dizer Que para a Polícia Federal O Zezé Perrella Dono Senador Dono Do helicóptero O deputado Dono Do helicóptero Não tinha Nenhuma relação Com esse caso Ele veio num papel Que não é dele O papel dele É apurar É por isso Que existe O aparelho policial O chamado Quando as pessoas Que entendem de direito Dizem o chamado Contraditório Quando você vai provar A tua Que não é bem assim Você vai dar Uma versão Contraditória Esse é o papel Do judiciário É quando chega Ao juiz Mas até ali Você tem um aparelho O aparelho policial O aparelho do Ministério Público É justamente de acusação É justamente de buscar Quando vem disso Buscar elementos Para poder acusar Isso é para proteger a sociedade Só que não é justo Que essas pessoas Nesta fase De indiciamento Ou de suspeita Elas sejam presas Mas enfim Elas são efetivamente suspeitas Agora depois Você tem um judiciário Que seria imparcial Que julga ouvindo Advogado de defesa Ministério Público Neste caso Você parece que só tem defesa Você não tem acusação E aí quando se diz Que a própria imprensa Que tem esse papel Nós ouvimos já Que era o cão de guarda Da sociedade Que ela tem esse papel De fiscalização Ela também Ela também não fez Ela também se omitiu Você tem por exemplo Uma pessoa do Rio de Janeiro Que é o Robson Ferreira Dias A polícia disse Que ele era um comerciante Assim, menosprezou Como se fosse Uma pessoa que Um laranjão E não é Era empresário de futebol Também empresário De futebol profissional E tem muitos bens Na cidade dele Em Araruama Ele fez viagens Para negociar A compra da cocaína Na Colômbia Ele fazia os contatos Na Europa O Alexandre Tem uma escola De pilotos Em campo de Marte E aí quando você conhece O Alexandre Então você vê que o Alexandre Era um empresário Em ascensão Crescendo muito rápido Em três anos Ele não tinha nenhum helicóptero Passou a ter cinco Muitos alunos Ele muito ambicioso Muito articulado Muito preparado Muito inteligente Sem nenhuma passagem Pela polícia Ele era maçom Participava de associações De pilotos Ele era um cara Respeitado Entendeu? Como empresário Em ascensão 26 anos Dava entrevista Deu entrevista Em rede nacional Alexandre Você é traficante? Não sou traficante Com toda sombra de dúvida Não sou traficante Mas você Foi buscar cocaína E levou para o Espírito Santo Negativo Seu Joaquim Fui contratado Para fazer um voo Do Paraná Para o Espírito Santo De produto eletrônico E veterinário Em momento algum Nós tínhamos conhecimento Que estávamos transportando cocaína Nem eu E nem outro piloto Rogério O senhor acha que foi usado? Com certeza Com certeza foi usado Com que o objetivo? Olha Eu não sei te dizer Mas Eu acredito que qualquer piloto Que soubesse Que estivesse transportando cocaína Não pousaria Em nenhum aeroporto controlado Você entendeu? A gente pousou em Avaré Pousamos em Divinópolis Você entendeu? Com conhecimento da carga Se tivéssemos conhecimento A gente não pousaria Em nenhum aeroporto Agora Alexandre De qualquer forma Pelas fotos que a gente vê Eram tabletes ali De cocaína Pelo menos No porta-malas do carro Vê no banco de trás Isso eles abriram as malas Para jogar no carro Mas quando saiu da aeronave Tanto no vídeo da Polícia Federal Estavam tudo em sacos pretos Estavam em malas pretas e caixas Então eu acredito que Eles rasgaram para jogar no carro Para caber Até porque o volume era E quando você viu? Aí a gente se desesperou Tanto eu como o Rogério Os dois correram para abastecer Só que aí a aeronave já tinha sido desligada Se a gente tivesse conhecimento A gente não ia desligar A aeronave não precisa ser desligada Para abastecer A gente poderia Se a gente tivesse conhecimento Do que era A gente ia abastecer a aeronave acionada A gente cortou a aeronave Desceu Foi buscar o combustível Ninguém estava No momento algum A gente tinha ciência do que se tratava Só quando eles começaram a abrir Aí bateu o desespero Só que quando a gente viu o que era Já começou a chegar a polícia Agora Alexandre Tem uma mensagem que é trocada Por um piloto Pelo Rogério Com um primo dele Em que ele disse Que estava transportando coca E tira até uma foto E transmite uma foto Eu não tive acesso a isso Eu não vi A gente O que eu posso garantir É que a mercadoria Veio toda em malas E caixas fechadas A gente não tocou em nada A gente não carregou a aeronave Em momento algum E qual era a linha de defesa do senhor? A nossa linha era justamente isso aí Que ele não tivesse conhecimento Que era droga Seria isso aí E tentar saber que Ele é primário É uma pessoa que nunca se envolveu Com crime É um empresário Para nós foi surpresa também O que o senhor acha Que vai dar esse processo? A justiça tem que decidir Os processos Sob a minha ótica Estão nulos A prova ilícita Não tem valor algum Por que que São Paulo Que tem a maior frota De helicópteros do mundo E esse Esse piloto Que nos deu entrevista Foi ele que Articulou o transporte Então foi ele que trouxe Um helicóptero De Minas Gerais Para fazer esse transporte Teoricamente foi ele que trouxe Mas eu me pergunto Mas por que que ele precisava Trazer de Minas Se aqui em São Paulo Tem tanto helicóptero Ele próprio Tinha cinco helicópteros E ele é o menor Nessa cadeia Você percebe Que ele recebe ordens Quando você vê a investigação Eles falam todos Em códigos Com apelidos Ele é subalterno A descoberta foi da polícia Esteve lá Só que ela não valorizou isso Dentro do processo Porque a droga Pela legislação O próprio território O hotel Por ter guardado a droga Está sujeito até Com fisco Assim como o helicóptero E então são pessoas Que são empresários Sem nenhuma passagem Riquíssimos São donos do hotel Num jipe verde Eram três homens Que vieram até o helicóptero Pegou o jipe E levou para dentro do hotel Estavam todas em malas pretas Em sacolas pretas Grandes Foram todas para o hotel No dia seguinte Ele volta lá Pega de novo Só que havia menos sacolas Três sacolas a menos Volta de que horas Vocês pararam em Jarenú? Na... No... No meio Isso, quando veio E descarregou Do campo de mate Para Jarenú Está 15 minutos A gente chegou lá Um meio de 15 Mais ou menos No domingo Isso quando estava indo Pegando a mercadoria Exatamente Mas e quando descarregou A mercadoria Era que horas? Era por volta de umas Quatro e meia Cinco da tarde De sábado De sábado E você sabe Quem são as pessoas Que pegaram essa droga? Eu não sei quem são as pessoas A única coisa foi passada Que ia ter um jipe E iam ter três pessoas Para receber Um jipe verde Três pessoas Segundo ele Era o funcionário dele Da 25 Então a gente pousou No hotel fazenda Em momento algum A gente pousou No local escondido Pousamos no local Eu e o Rogério Outro piloto A gente não tinha conhecimento Do que estava transportando A gente sabia apenas Que era produto eletrônico Veterinário Em momento algum A gente desconfiou Que era droga Você acha que os donos Dos hotéis Sabiam que estava sendo Descarregada Essa mercadoria lá? Eu não posso afirmar Para o senhor Não posso afirmar isso Até porque eu não conheço Os donos do hotel Eu fui contratado Pelo ralho E foi a única pessoa Que eu tive contato Então quando você vê Esse helicóptero Você vê a escola De helicóptero O cara crescia muito Crescendo muito O empresário Você vê o outro Empresário de futebol Do Rio de Janeiro Aí você vê Esse hotel É grandioso Esse hotel Tem shows do Bruno e Marrone Aquelas coisas bem grandes Vai muita gente lá Entendeu? Aí quando você vê Isso você fala Cara, você está Olha que oportunidade Que a gente tem De contar bem A verdadeira história Do tráfico Entendeu? Esse hotel É algo que a gente Deve aprofundar Nós como jornalistas Devemos aprofundar Eu fui até um ponto Vou dizer que Ainda não fui além Porque nós iríamos Muito à frente da polícia E nós não temos Os instrumentos Para fazer isso Entendeu? É uma investigação Virgem Que a gente faz na frente Totalmente na frente Porque essas pessoas Sequer foram acusadas Sequer foram mencionadas Afonso Cláudio Afonso Cláudio Ela vive assim Afonso Cláudio Ela vive assim É uma cidade pequena Uma cidade De 30 mil habitantes De atividade Agrícola Assim Tensa Cidade de morros E de repente O helicóptero Aparece lá De um senador De um outro estado Que para eles Espírito Santo É um estado muito pequenininho Eles veem Minas Gerais Como uma potência Entendeu? Uma grande potência Então vem de lá Com quase meia tonelada De cocaína De pasta base De cocaína O próprio juiz Com quem eu conversei Longamente Ele Ele foi Recebeu A visita Da DEA Agentes americanos Justamente para dizer Primeiro O Brasil é a porta De entrada de droga Para a Europa Segundo O Espírito Santo O porto do Espírito Santo É muito usado por isso Meia tonelada De pasta base Que custa Na ponta inicial Do tráfico As pessoas falam Entre 4 e 6 milhões E que você pode render Lá fora Depois que Você faz a mistura Uma cocaína De qualidade Na Europa As pessoas falam Que renderia Pelo menos 50 milhões A investigação Mostra isso Que eles tinham Contato Com uma pessoa Chamada Jimmy Que era De Amsterdã E eles estavam Negociando Envio Para lá De convites Eles chamam Convites A investigação Parou Os caras Foram soltos Foram soltos Sem pagar fiança Sem exigir Por exemplo Tornozeleira Que poderiam Ficar Tornozeleira Sem nenhuma Obrigação De comparecer Mais à justiça O helicóptero Pode ser devolvido Para a família Perrela A droga A droga Vai ser queimada Mas ninguém Tem certeza Que se O que vai ser Queimado Será a mesma Droga Ai Diz Olha E como é que Fica a sociedade Por que Por que Estamos fazendo Tudo isso Agora Impressionante É que se Hoje você For Em qualquer Presídio Feminino Sobretudo A maior Parte das Pessoas Que estão Nesses presídios Presos Como ratos Assim De superlotação A maior Parte é por Tráfico de drogas A maior Parte Mas olha Que contradição São as Pessoas Pegas com Meio quilo Às vezes Até para consumo Próprio Essa é a discussão Estão presas Mas presas Por dez Anos Por doze Anos Entendeu Arrebentou Totalmente É isso que o Brasil Está aprendendo Então como é que O senhor Como político Recebeu Aquela apreensão De drogas Do Espírito Santo Como é que Minas tem tratado Isso O que nos choca Nisso São as diferenças De tratamento Nem o piloto Após um flagrante De 445 quilos De pasta base De cocaína Nem o piloto Está preso Foi pego em flagrante Mas nós temos Um jornalista Que por Editar Armatérios Que não são No interesse Do senador Estão preso Há mais de 4 meses Doente Teve infarto Está na enfermaria Do hospital Não foi condenado Absolutamente Nada Está preso Nós temos Ainda em Minas Gerais Já condenado Por 102 anos De cadeia Assassinos E o mandante Do assassinato Da chacina De Unaí Que assassinaram Na época Sete sem terras Eles já foram Condenados Há mais de 100 anos De cadeia Estão soltos Por habeas corpus Que lhes dá O direito De responder Aliás Já foram condenados Estão Em liberdade Para fazer O recurso Deles Em liberdade Já condenados Esses conseguiram Há mais de 100 anos E os jornalistas Não conseguem Há mais de 100 anos Então nós temos aqui Presos políticos Nitidamente presos políticos Aqui está tudo dominado Tudo é feito Em torno do senador Aécio Neto Virou uma espécie De imperador Zezé A maior torcida de Minas É a do Atlético Não tem nenhuma comparação Né Calil A do curso Era muito maior E a camisa mais linda Do Brasil Também é do Atlético É isso rapaz Azul é azul Desculpe Mas quer ver Eu acabar fácil Com essa discussão Para vocês Quem vai ser O melhor governador Na Minas Anastasia Porque Anastasia Está com a Aécio Desde o primeiro dia E ajudou Minas a crescer Né Esse caso do Helicoca Foi na verdade Um grande aviso Olha O crime compensa O grande crime compensa No Brasil